Limão, benefícios de todos os tipos. Fortalecer o sistema imunológico com o consumo constante do limão no dia a dia, o corpo perde peso de forma saudável e ainda beneficia a digestão. O limão é conhecido pelo alto teor de vitamina C. Também é fonte de minerais como cálcio, potássio, fósforo, magnésio, entre outros. Oi pessoal, tudo bem com vocês? A dica de hoje é para falar do poder do limão para a saúde. Aproveita, se inscreva no canal e ative o sininho. Quero deixar novas dicas para você. Nessa pandemia, nosso organismo precisa de mais vitaminas. E o limão é uma delas. Protege as células. A vitamina C é um dos antioxidantes mais importantes que conhecemos. Essa ação proporciona proteção para as células, uma vez que impede moléculas instáveis de destruírem a estrutura celular. Dessa forma, consegue auxiliar na prevenção do envelhecimento precoce e de diversas doenças. Na casca do limão, reside o limoneno, que é um composto anti-inflamatório e antioxidante. Fortalece o sistema imunológico. Outro efeito benéfico do ácido ascórbico é o aumento da produção de glóbulos brancos no organismo. Para quem não sabe, essas células são as responsáveis por combater o desenvolvimento de micro-organismos nocivos à saúde. Além disso, esse nutriente também melhora os níveis de anticorpos. Por isso, é um excelente aliado no fortalecimento do sistema imune, auxiliando contra gripes e resfriados. Aliado no controle da hipertensão. O potássio auxilia na eliminação do sódio, ajudando a manter os níveis da pressão arterial controlados. A fruta também funciona como um diurético natural. Portanto, diminui a retenção de líquidos e elimina substâncias tóxicas ou que estão em excesso no organismo. Auxilia no tratamento da anemia. Apesar de não ser uma fonte de ferro, a fruta consegue auxiliar pacientes anêmicos. Isso porque a vitamina C trabalha para melhorar a absorção desse mineral no organismo. Limpa o sangue. O limão, por ser rico em ácido cítrico e vitamina C, é um alimento que ajuda a diminuir o nível de acidez no sangue, alcalinizando-o, o que ajuda a evitar processos de inflamação no organismo e o acúmulo de ácido úrico. Esse ácido cítrico ainda estimula a atuação de enzimas do fígado. Portanto, o alimento é indicado para auxiliar os processos de digestão e desintoxicação. Melhora a digestão. O consumo de água com limão pode estimular a produção de bilhos pelo fígado. Essa atividade é de extrema importância na digestão e auxilia no combate aos sintomas como azia e sensação de inchaço. Ajuda a emagrecer. O limão trabalha na redução de absorção de açúcares e gorduras, auxiliando no aumento da saciedade e reduzindo o apetite, sendo ótimo aliado em processos de emagrecimento e tratamento do diabetes. Cuida da pele. A ação antioxidante mencionada logo no início também age em benefício da pele, pois com o combate à oxidação das células, o organismo consegue impedir o envelhecimento precoce. Além disso, a vitamina C auxilia na produção de colágeno, que dá elasticidade e melhora o vigor da pele. Suco com casca e gengibre. Ingredientes 1 limão orgânico, 0,5 litro de água, gelo triturado e lascas de gengibre. Modo de preparo Elimine as sementes e o filamento branco do limão para tirar o amargor. Depois, bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar homogêneo. Sirva em seguida. Água com limão Ingredientes 1 litro de água 1 limão siciliano cortado em rodelas 1,5 gengibre médio cortado em rodelas Modo de preparo Coloque todos os ingredientes juntos em uma jarra com tampa. Em seguida, leve para a geladeira e deixe descansar por uma hora. Depois, é só aproveitar do sabor e dos benefícios. Você gostou da dica de hoje? Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários. Ela é muito importante para nós. Vou deixar dicas de outros vídeos. É só clicar no card. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.